Música Conquista, joia, no sertão baiano Esperança, identidade do Brasil Ate o meu orgulho soberano O afeto do meu tempo juvenil Ate e minha esperança, meu futuro Os sonhos do meu castro-coração Desde sempre serás meu caminho Ó, perola, pro gente do sertão Conquista, tesouro e venço Por mais velho da Maria Entre cor e louça minha Tem mais brilho aqui no sol Ó, pera das rosas De florestas circulares Tem mais amor entre os bares Menos e joal é bom Deixa o doce canto destas ruas Deixa teu céu que tanto bem me alveja Eu morreria de santas as tuas Minha perda da pátria certa beija Entretanto, se a pátria me exigir Deixa-te para a pátria defender Este afeto vai buscar tua mentira Pelo Brasil inteiro irei morrer Conquista, tesouro e venço Com mais velho da Maria Que primor, que louça minha Tem mais brilho aqui no sol Com esta terra das rosas De florestas circulares Tem mais amor entre os bares Que luzes o mar retor Surge o sol, fogem pássaros dos ninhos Todos vão, venturosos, trabalhar Eu também, imitando os passarinhos Deixo um bom no regaço do meu lar Para a escola, caminho satisfeito Da pátria do meu lar Com mais velho da Maria 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 Legenda Adriana Zanotto